Fala aí, seus meliante e cabeças de bagre! Tudo bem com vocês? Não é novidade pra ninguém que o Cruzeiro tem se reforçado bastante e recém contratou o Alassie, primeiro volante, e o Matheus Henrique, segundo volante. Ambos vindos do futebol italiano. E com isso, cara, na minha opinião, o Cruzeiro passa a ter um dos melhores meio-campos do Brasil, se não o melhor, tá? E é sobre isso que nós vamos trocar uma ideia nesse vídeo de hoje, sem não antes pedir pra você deixar o like pra dar aquela moral pra gente e pra se inscrever no canal também, caso ainda não seja inscrito, e obviamente usar os comentários aí embaixo pra expor a sua opinião para que assim a gente possa trocar uma ideia sem lerulero de torcedor pra torcedor, fechou? Fiz algumas fotos aqui pra gente poder fazer essa analogia entre os meios de campos, principalmente de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que pra mim são hoje os dois clubes que detêm os elencos mais recheados e mais fortes, tecnicamente falando, do Brasil, fechou? Vamos lá pra primeira arte pra gente poder falar em cima dela, ó. Chegar um pouquinho pro lado aqui. Então é isso, ó. De azul aí, o meio de campo do Cruzeiro, com Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Circulado de vermelho, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, que é um baita meio-campo. E de verde, o Aníbal com Zé Rafael e o Rafael Veiga. Então são os três principais nomes do meio-campo ali de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, fechou? Na teoria, eu gosto muito do Flamengo, do Cruzeiro e vejo o Palmeiras um pouquinho abaixo. Mas na prática a gente tem que analisar quem tá jogando melhor, quem não tá, quem vem entregando mais, quem vem entregando menos. Mas sem sombra de dúvida, são três meio-campos muito fortes aí. Arrascaeta e Pereira, pra mim, são craques da posição. O Veiga, pra mim, é um ótimo jogador, mas não chega a ser craque. Segundo volante ali, temos Matheus Henrique, De La Cruz e Zé Rafael. Vejo o De La Cruz como o melhor desses nomes aí, mas não muito distante do Matheus Henrique, que pra mim também é um craque no meio-campo, na posição dele, assim como o De La Cruz é. E o Rafael, mais uma vez, o Zé Rafael, eu vejo como um ótimo jogador, mas não chega a ser craque como o Matheus Henrique e De La Cruz são. Primeiro volante lá na esquerda, temos Aníbal, Pulgar e Wallace, cara. Agora, dessa posição aí, acho que é a que o Cruzeiro ganha com um pouquinho de vantagem perante aos outros dois times, tá? Todos os três jogadores são muito bons. O Aníbal tem a pegada de mais marcação, assim como o Wallace. O Pulgar sai um pouquinho mais pro jogo, tem uma qualidade técnica um pouquinho melhor, mas o equilíbrio dentre todos os atributos que compõem um bom primeiro volante, eu acho que o Wallace ganha de todos eles, inclusive por ter fisicamente uma estatura privilegiada. É um cara de quase 1,90m de altura que com certeza consegue se impor fisicamente. Então, acho que o Cruzeiro ganha na primeira volância, acho que perdemos apenas pro Flamengo na segunda, e hoje, cara, na minha opinião, Matheus Pereira é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Com isso, a gente tem duas posições em primeiro lugar, na composição do meio campo, mas eu vejo uma semelhança muito grande entre o meio campo do Flamengo e do Cruzeiro. O Palmeiras fica num degrau abaixo e acho que o Cruzeiro e o Flamengo estão bem equilibrados e bem equiparados no que diz respeito aos nomes do meio campo, tá bom? Vamos pra segunda arte aqui? Eu trouxe os mapas de calor dos primeiros volantes, o Wallace à esquerda aí é o cara que consegue ter uma vermelhidão maior, é um cara mais intenso, que cobre uma maior faixa de campo, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo, e até mesmo a faixa amarela dele é mais distribuída, ou seja, o Wallace é aquele cara que se faz presente em todo o campo em que a partida acontece, tá? Realmente é um jogador muito acima da média, na minha opinião. O Aníbal do Palmeiras, que é o segundo aí no meio, tem uma vermelhidão melhor, até a própria faixa de campo amarelada menor também, é um cara destruidor de jogada, mas que fica mais centralizado, ele não distribui tanto o jogo quanto o Wallace, e o Pulgar é o cara mais cadenciado, de melhor qualidade técnica, na minha opinião, que os outros dois jogadores, mas é um cara menos intenso, de menos imposição física. Ele tenta compensar isso com passes, com lançamentos, mas não tem a pegada que o Wallace e o Aníbal têm. Quer dizer que o Pulgar é ruim? Não, cada jogador com sua respectiva qualidade, com suas respectivas virtudes. Na minha opinião, o Wallace é o melhor dentre eles, mas sem sombra de dúvidas, todos os três são excelentes jogadores. Passando para a segunda volância aí, a gente pode ver que o Matheus Henrique, assim como o Wallace, é um cara que corre bastante o campo, que se faz presente, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, e aí é curiosidade. Apesar do Matheus Henrique ser um segundo volante, ele se faz até mais presente, um pouquinho mais presente no campo de ataque do que no campo defensivo. Então é um cara de muita qualidade técnica. Entre os três aí, eu acho que é o que tem a melhor condução de bola, o melhor passe, e que vai contribuir muito para o sistema ofensivo do Cruzeiro. Então a intensidade dele em campo é bem legal, e cara, aliando aí esse mapa de calor do Matheus Henrique com o Wallace, que nós acabamos de ver, que também é um cara que percorre todo o campo, não tenham dúvida, tá? Que o meio de campo do Cruzeiro vai ser um meio de campo muito combativo, que se faz presente em todos os momentos do jogo, tá? Um meio de campo muito empenhado no que diz respeito à intensidade que se pede hoje no futebol. O Zé Rafael é o mapa de calor aí mais pobre, podemos dizer assim, é um cara que tem ali uma boa imposição física também, era um camisa 10 de origem, mas foi recuado no Palmeiras, é um ótimo jogador na minha opinião, é o tal cara que faz o trabalho sujo, vamos dizer assim, às vezes não se destaca tanto no jogo, mas é um cara que consegue contribuir muito para a forma de jogar do Palmeiras, mas disparadamente para mim é o pior entre os três. É ruim? Não, mas Matheus Henrique e Delacruz hoje para mim estão em um nível bem superior ao do Zé Rafael. E o Delacruz que é um baita jogador também, não à toa faz parte da seleção do seu país, ele frequenta mais ainda o campo de ataque do que o Matheus Henrique, menos o de defesa, né? É um cara realmente com a veia ofensiva muito forte, que tem muitas qualidades também, e consegue ser um cara que recompõe bem no momento defensivo. É um jogador que para mim é um pouco melhor hoje do que o Matheus Henrique, mas o Matheus Henrique para mim, como é craque da posição, tem totais condições de jogar mais bola que o Delacruz, tá? E a gente tem que considerar também que o cenário do Matheus Henrique e do Wallace, os dois reforços do Cruzeiro, são considerando o futebol italiano, que é de muita pegada, de muita imposição, de muita disposição tática, então, mesmo atuando no futebol de mais pegada, de mais inteligência tática, ambos conseguem ou conseguiram se destacar, tá bom? E vamos agora para a última linha do meio de campo, que são os camisas 10. Matheus Pereira, Arrascaeta e Rafael Veiga. De cara, dá para a gente ver que o Matheus Pereira é um cara que joga mais centralizado, aquele jogador mais cerebral, que tenta distribuir o jogo de maneira uniforme, por mais que ele tenda a cair um pouquinho mais pela direita, até porque muitas vezes ele começa a partida sendo um ponta-direita do time do Cruzeiro, por mais que ele não atue preso ali. Ele tem total liberdade para gerar o campo, mas assim, cara, não precisa tecer elogios ao Matheus Pereira, porque ele tem feito valer as suas qualidades dentro de campo, o Brasil todo já está anotando ele, alguns até pedindo na seleção, realmente tem carregado o time do Cruzeiro nas costas e sendo a nossa principal arma ofensiva, com qualidade no passe, visão de jogo, aqueles lançamentos que só ele consegue enxergar dentro de campo. Para mim, hoje, é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro em atividade, tá? Crack. A Arrascaeta é outro crack, que nós cruzerenses conhecemos muito bem aqui, que não vive o seu melhor momento, muito longe disso, está embaixo no Flamengo, mas é um cara que tem uma qualidade técnica absurda, visão de jogo, poder de finalização, assim como o Matheus Pereira, o Arrascaeta é um cara que tira o coelho da cartola e ganha pontos para o seu time. Já fez isso inúmeras vezes no Flamengo, vai continuar fazendo, na minha opinião. É questão de tempo até recuperar o bom futebol, mas hoje eu acho que o Matheus Pereira, inclusive, percorre uma faixa maior de campo e tem sido mais decisivo que o Arrascaeta. E o Veiga, que é a terceira opção do Palmeiras, perdão, que é um cara que joga mais pela faixa direita do campo e que não consegue ter a mesma intensidade que o Matheus Pereira tem, não consegue ter a mesma visão de jogo que o Matheus Pereira e o Arrascaeta tem, mas ele tem um bom poder de finalização também. Pisa na área, tem feito seus gols, bom na bola parada, então é um jogador excelente também. Para mim, não chega a ser craque como o Matheus Pereira e o Arrascaeta são, mas sem sombra de dúvidas, é um ótimo jogador e um dos caras responsáveis por esse período recente e vitorioso do Palmeiras. E só a título de informação, vamos para alguns dados aqui rápidos. Em oito jogos no Campeonato Brasileiro, o Matheus Pereira tem três gols e uma assistência, ou seja, jogo sim, jogo não, ele participa diretamente de um gol. Em quatro jogos, o Arrascaeta tem um gol e duas assistências, uma média muito boa. E o Veiga, em nove jogos, consta que no Sofa Score, que tem apenas um gol e nenhuma assistência. Os defensores ali, o Wallace tem sete bolas e meia roubadas por partida, o Pulgar tem três bolas e meia recuperadas por jogo, e o Aníbal seis bolas e meia. Então o Wallace ganha no quesito bola recuperada por partida, e o Matheus Henrique tem quatro bolas e meia recuperadas por partida e duas assistências. O Delacruz tem cinco bolas e meia recuperadas e duas assistências, então ele é um pouquinho melhor aí que o Matheus Henrique nesse momento. E o Zé Rafael tem três bolas recuperadas e nenhuma assistência. Ou seja, pessoal, dá para a gente falar que o Cruzeiro hoje tem o melhor meio campo do futebol brasileiro? Na minha opinião, não. Mas dá para falar que hoje o Cruzeiro briga de frente e não deixa nada a desejar para os dois times aí que tem os principais elencos do Brasil, Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro entra forte no cenário a partir do ano que vem, para já não dizer nesse segundo semestre após a abertura da janela de transferências. Então me agrada muito, tá? O meio de campo do Cruzeiro com o Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. E meio, cara, que é indiferente. Quem tem o melhor, quem tem o segundo e quem tem o terceiro. O importante é que depois de um longo período tenebroso aí, nas trevas, o Cruzeiro volta ou vai voltar a ter um time competitivo para brigar nas cabeças e voltar a ser protagonista do futebol brasileiro, fechou? Essa é a minha análise sobre o meio de campo do Cruzeiro. Deixa o seu like aí se você curtiu o vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E deixa aí abaixo nos comentários a sua opinião para que a gente possa trocar uma ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, fechou? Aquele abraço para vocês. Tamo junto. Vamos que vamos. É nóis. Tchau. Tchau.